MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM A nossa ponte é chapa, quem te bota bala pra comer Avisa pros alemão, quero ver peitar agora Tu mexeu com o ponte, agora sustenta a tropa Tu mexeu com o ponte, agora sustenta a tropa Tu tá ligado, nós aqui é tudo cri-cri-cri Destination, I'm no, 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 no A nossa ponte é chapa, quem te bota bala pra comer A nossa ponte é chapa, quem te bota bala pra comer Nem tenta bater de frente, porque aqui não é forte Terror de chapa, me tá se trocando com a morte Mandou avisar, mandou avisar Tô a relíquia Seu papel, avisa, 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 avisa O Mandela mandou avisar O Magrinho mandou avisar A Araque mandou avisar Aguarde, a volta vai ser triste A nossa ponte é chapa, quem te bota bala pra comer Avisa pros alemão, quero ver peitar agora Tu mexeu com o ponte, agora sustenta a tropa Tu mexeu com o ponte, agora sustenta a tropa Tu tá ligado, nós aqui é tudo cri-cri-cri-cri Destination O melhor da fazenda tá aqui, canal Esse é o canal, Patela do Ouro E você está gritando, Patela do Ouro E você está gritando, Patela do Ouro E você está gritando, Patela do Ouro E você está gritando a minha de frente, sempre junto com o de mão Derrubando os extêmicos na ponta a mão E alfabência dos, e quem é de verdade Respeitando o ler antigo, a justiça e liberdade Pode tentar bater de frente, que o ponte descove Terror de chapa, me passe não pega pra morte Pois nem tenta bater de frente, porque aqui não é forte Terrorista pra mim tá se trocando com a morte O melhor baile da Zona Oeste